Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei ora que vocês estão vendo esse vídeo, mas a gente tá aqui de novo pra ler mais um capítulo do Sombras do Recife e a presença dela, volume 1. A gente tá no capítulo, tá na parte 2, né? De 1859, né? Mais precisamente no Natal de 1859. E estamos lendo o capítulo... Estamos lendo o capítulo 19. Eu perdi aqui agora a página. O capítulo 19 eu vou ler em 3 partes, só que aí a gente lê também o capítulo 20, que é um capítulo também curtinho, né? E assim, esse é o capítulo mais romântico do livro, mas eu devo dizer, lembrando, né? Isso não é um livro de amor, né minha gente? Isso é um livro de terror. Então, assim, vai ter um momento legal, vai ter um momento romântico, vai, mas também as coisas vão ficando complicadas à medida que a história passa. Então vamos lá, capítulo 19, Cristiano. Entre, meu amigo, essa casa é sua. José Rodrigues abriu a porta do casarão de família. Cristiano estava a cambalear de sono, mas tentou sorrir para o amigo. Não tenho como agradecer toda a sua bondade, meu amigo José. Apertou a mão de um rapaz mais velho entre as suas. José deu uma gargalhada. Agradeça depois do casamento que preparei. Vai adorar. Levou o rapaz para um quarto de hóspedes. A cama estava forrada e uma mucama índia arrumava os últimos itens. José se dirigiu a ela. Jaciara, por favor, prepare nossos banhos e algo para comer. A mulher afirmou com a cabeça e se retirou. José mostrou sobre a cama o fraco em alinhado. Cristiano ainda usava o finíssimo traje de seda importado por Hélio da véspera. Arranjei esse fraco para seu casamento, mas olhe, meu amigo, piscou para o rapaz louro. Esse seu costume de seda é coisa da Europa. A casa enriqueceste? Esta roupa me foi emprestada por meu primo. José Rodrigues estava impressionado. Um primo bem rico, eu percebo. Cristiano baixou um pouco a cabeça. Por parte de pai. E teu pai? Por acaso? Está morto. O rapaz disse com simplicidade. Melhor assim. José Rodrigues aqueceu. Pouco ou nada sabia sobre o pai do amigo. E não iria insistir num assunto delicado. Cristiano pegou sua valise de mão para tirar algumas peças de vestuário. E qual não foi o seu espanto ao encontrar uma pesada bolsa de veludo atado, com uma grande quantia de dinheiro ali, junto um bilhete em letra floreada. Meu caro primo Cristiano, aceita este dinheiro como meu presente de casamento, felicidade e boa sorte, para que possam se manter em um tempo aí em Caruru. Em breve, espero ter novidades sobre o navio e mandarei Dimas com a minha missiva. Desejo-lhes todos os bons augúrios do mundo nesta nova aventura dois. Um seu criado, Hélio Dantas de Amorim. São mil réis de ouro. José Rodrigues olhava estupefato. Aquelas moedas, cunhadas com o rosto de Petro e Segundos, o imperador Dom Pedro II, eram grandes patacas. Cada uma delas valia cerca de vinte mil réis comuns. E havia tantas. Meu primo Hélio, o jovem, olhava o bilhete absurdo. Apesar de toda a bem-aventurança, algo estava fora do eixo da normalidade. Ele, Cristiano, não conseguia precisar o quê. Aquele ouro era o suficiente para se sustentarem até uma partida futura do Brasil e depois abriu um pequeno negócio. Mas o porquê de o primo lhe dar tanto dinheiro? Bem, a família do pai era rica, mas ele não sabia o quanto. Faz o meu presente ficar nos chinelos, por assim dizer, José deu um murchosso. Cristiano sorriu para o amigo amuado, esquecendo os pensamentos sombrios. Você é meu irmão, José. O que está fazendo por nós? É fantástico. Abraçou o rapaz mais velho. José parecia envergonhado e feliz ao mesmo tempo. O que é isso? Venha, vamos comer algo e tomar um banho. Descansar para a tarde. A sua noiva merece o marido à altura de suas expectativas. É uma jovem delicada e bela. A mais bela de todas, ele suspirou. José riu alto. Fisgado. Preciso me cuidar para que não aconteça comigo. Eu mesmo não, violão. Rindo, os dois rapazes foram para a cozinha da casa grande. Já seara serviu pães assados, manteiga e doce de compotas. Cristiano logo depois tomou um banho e trocou as roupas finas por um camisolão de algodão. Dobrou meticuloso cada peça e as colocou na valise. Um dia devolveria a Hélio tanto as roupas quanto o dinheiro. Tirou o fraco e a casaca de casamento da cama e os colocou arrumados em uma cadeira. Tomando cuidado para não desfazer o vinco perfeito da calça. Deitou com a cabeça mil por hora. O seu casamento. E depois da noite de núpcias com Beatriz. Respirou fundo. Aguardara tanto por aquele momento e não a queria decepcionar. Desejava tudo perfeito, com todo cuidado e paciência, inesquecível. Fechou os olhos e em pouco tempo adormeceu. Acordou com o amigo tocando-lhe o ombro. Já ora homem, vai chegar atrasado ao próprio casamento? O rapaz pulou da cama ainda meio sonolento e assustado. Quer matar-me do coração, José? Vamos, vamos, temos ainda umas boas duas horas antes de sair. Cristiano almoçou com o amigo e depois tomou um longo banho. Pensava em tudo que acontecera e na felicidade e sorte que tinha. Ia se casar com a moça de seus sonhos. E apesar de incerto, o futuro parecia promissor. Era quase Natal, quase 1860. Vou ajudá-la a se vestir, junto com o meu valete. Chamou um rapazinho negro muito risonho e os três foram para o quarto. Em meia hora, o noivo estava impecável no seu traje de gala. O amigo também estava muito elegante na roupa de padrinho. Era costume usar casaca no casamento e ambos portavam as casacas mais elegantes. José colocou então um cravo branco na lapela dele e na do amigo. Pronto, poderemos sair agora. Ao sair de casa, os rapazes viram a sede de José, toda decorada com flores e laranjeira em profusão. Levaremos você à igreja e depois iremos buscar sua noiva, seu malandro. Os dela cutucada com o cotovelo do flanco de Cristiano. Ai! Se reclamar, leva outra. Vamos, Ernesto! O cocheiro acenou para os dois e tocou a parelha de cavalos. Cristiano espantou-se ao chegar, encontrando a igreja com quase todos os moradores de Caruru. Amigos de infância, índios, negros e brancos. Pessoas com as quais conviveram a vida toda. Amigos de sua mãe também ali estavam para prestigiar o evento. Todos sorriam com a sua chegada. Chegou a hora, José esfregava as mãos, ansioso, sorrindo sem parar. Os dois rapazes desceram da carruagem, que partiu para buscar a noiva. Ao entrar na igreja de toda a sua vida, Cristiano segurou lágrimas de emoção. José não poupou, poupara esforços ou dinheiro. Velas, muitas velas e flores. Tantas quantas José, com paciência e teimosia, conseguiu transportar. Sabe Deus de onde para decorar toda a nave. Havia também fitas de cetim rosa. As tradicionais folhas de canela estavam espalhadas pelo piso, exalando o cheiro inconfundível. Cada mínimo detalhe ali presente. Seu doido, conseguiu murmurar, a voz entrecortada de emoção. O melhor casamento para o meu melhor amigo, meu irmão. José sorria feliz, igual um garotinho. Os dois entraram pela nave e todos ficaram de pé. No altar, padre Antônio Guerra aguardava. Tomaram o lugar marcado. Agora vamos esperar um pouco, José cochichou. A noiva sempre atrasa um tantinho. A carruagem não demorou, no entanto. De onde estavam, o jovem pôde ver sua Beatriz descendo, ajudada por Iraci e mais algumas moças da comunidade indígena. Beatriz entrou só. Era um ato de bravura naquela época. Uma moça de família apenas entrava na igreja, conduzida por seu pai. Ou na falta deste, por motivo de morte, um irmão ou tio. Nunca sozinha. Beatriz pensara bastante naquilo. Se não podia entrar com o pai, então iria só. E assim o fez. Todos na igreja, entre assombrados e admirados, ficaram de pé para a jovem noiva. E como estava linda e altiva. O coração de Cristiano falhou uma batida. Trajada naquele vestido meio antiquado, quase um marfim colorido pelo tempo, Beatriz parecia uma ilustração de contas de fadas. Trazia um buquê de gladíolos e flores de laranjeira. Os cabelos estavam meticulosamente presos em um penteado elaborado. Ela caminhou decidida na direção do Otá e de seu futuro. Não tirava os olhos dele. E nem ele os tirava dela. O rapaz emocionado desceu os três degraus da caminhada restante e a tomou pela mão. Ela apertou a mão dele, confiante. Padre Guerra realizou a cerimônia. E apesar do nervosismo, Cristiano estava tentando eternizar na memória cada momento, como era o seu costume. A iluminação suave, as flores perfumadas, a moça corajosa ao seu lado. Quando ela disse sim, ele não podia se conter de tanta felicidade. Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Ele tomou-lhe o rosto entre as mãos, emoldurando-o, e depositou um beijo castro nos lábios dela. Saíram da igreja para receber os parabéns de todos. Ainda não acabou, meus amigos, José falou, mais alto do que deveria. Vamos todos para o salão de recepção da igreja, por favor. Chegando lá, o casal foi tomado pela surpresa de encontrar uma festa. Mais flores, fitas e velas, e um bolo de quatro camadas ao centro. Um quarteto de cordas composto de amigos locais começou a tocar. Beatriz levou a mão à garganta. Lágrimas desceram de seus olhos. Nunca, nunca poderemos agradecer o suficiente a José. Ela olhou para o esposo, o rosto resplandecente. Estou tão feliz, Cristiano. Ele beijou a mão dela. Quero que sejas sempre feliz. A comemoração seguiu animada. No salão repleto de folhas de canela aromáticas, cortaram o bolo, beberam champanhe até ficarem um tantinho zonzos. Beatriz distribuiu os caravos mordidos para dar sorte às moças solteiras presentes. Cada uma delas iria oferecer aquela flor ao rapaz eleito de seus corações ou ao seu santo de devoção, pedindo um bom esposo. O casamento de fim de tarde já ia para as oito da noite. Era a hora tradicional dos noivos se retirarem. Beatriz estava nervosa, mãos frias. Saíram do salão, de recepções, com todos lançando arroz para a boa sorte. Subiram na carruagem decorada. Cristiano se virou para a esposa, sua esposa. Vamos para a nossa casa, meu amor. Ela acenou um sim com a cabeça apenas. Ele sabia que ela estava com medo. Precisava ajudá-la a confiar nele. A carruagem partiu, sob os aplausos de todos. A rua estava escura e silenciosa. Ao chegar à casa de sua infância, Cristiano desceu e ajudou Beatriz a fazer o mesmo. Lá dentro, havia um lampião de bico de gás aceso. Abriu a porta e ela entrou na casa vazia. Nossa! Ele estava, de fato, surpreendido. A casa estava toda mobiliada, com bons móveis de fazenda. Aquilo era coisa de José. O amigo pensar em tudo. Como está tão bonito! Beatriz não sabia o que fazer. O rapaz, ao perceber isto, sorriu para ela, segurando-lhe as mãos entre as suas. Escute, meu bem. Ele media as palavras. Se você quiser, ou melhor, se não quiser, posso dormir aqui na sala. Sem problemas. Não precisa ficar constrangido ou envergonhada. A jovem levantou o queixo, ofendida. Não sou uma medrosa. Falou com a voz clara e um pouco trêmula. E confio em você. Complementou a voz de menino de volume. Por favor, preciso de sua ajuda em algo. Virou de costas para o rapaz estupefato, falando por sobre o ombro. Não tenho mais ninguém aqui para me ajudar com estes botões. Cristiano percebeu também estar tremendo ao desabotoar a longa fileira de botões de madripérola do vestido. Conseguia ver as rendas da roupa debaixo da moça e da pele. Obrigada. Ela afastou-o quando ele chegou à cintura. Daqui em diante eu consigo terminar. Estava vermelho, então se virou de frente para o noivo. Me dê alguns minutos para me trocar. Claro que sim. Ela acariciou o rosto dele, ainda de olhos baixos, e foi para o quarto. Ele sentiu o coração batendo na garganta. Beatriz não era igual às outras moças. Possuía uma vivacidade, uma coragem e uma inteligência que ele admirava. Largara tudo. Conforto. Riquezas. A casa paterna para segui-lo até o fim do mundo. E era tão verdadeira. Qualquer outra mais experiente em manipular os sentimentos se faria de tímida, recatada com falsos pudores. E recusaria ficar tão perto dele. Mas ela não. Autêntica. Lidava com a situação com a naturalidade de uma pessoa por completo inocente e modesta. Não sabia simular a vergonha e tentava lutar contra ele, contra a que estava sentindo neste momento. Bom, gente, a gente leu até quase metade do capítulo. Eu acho que vai dar tempo de a gente ler em três levas esse capítulo. Então, a cerimônia de casamento deles foi uma descrição de uma cerimônia real. Eu fiz uma pesquisa de usos e costumes e eram assim que as cerimônias aconteciam. Jogavam canela pelo chão. Porque quando você pisa na folha de canela, ela solta um aroma. Isso aí era tradicional dos casamentos em Pernambuco. E também a roupagem, as flores que a noiva mordia para dar sorte, as pessoas a quem ela distribuía. E são tudo usos e costumes da época, do século XIX, em Pernambuco. Eu espero que vocês estejam gostando. A gente vai ter que parar por aqui o capítulo porque já está dando quase 15 minutos, né? Então, a gente continua na próxima, certo? Um beijo. Fiquem bem. Fiquem com Deus.